Alô moçada do meu canal no YouTube, Alana Tavares, e também no meu Facebook. Tô passando pra dizer que a gente vai trazer mais novidade pra vocês dentro de alguns dias, esperar ficar pronto o nosso trabalho, o nosso novo trabalho, o novo trabalho de Alana Tavares. Fiquem ligados aqui no meu perfil, aqui no Facebook e também lá no YouTube, Alana Tavares. Não esqueçam de compartilhar, de curtir, de comentar, de mandar pros seus colegas, pros seus vizinhos, pros seus parentes. Enfim, pra todo o pessoal que é fã meu. E nosso também, né? Porque a gente é uma família. Quero mandar aqui um abraço especial pros nossos fãs mirins, que são as crianças, né? Deixar aquele abraço, aquele carinho registrado por essas pessoas, essas pessoinhas importantíssimas nas nossas vidas. Tem uma vizinha minha que, além de me chamar de amiga, ela é super minha fã também, a Sofia. A Dona Rosa e o seu Itacir também, mandar um abraço aqui pra vocês. Tenho muitos outros fãs mirins, né? Mas a gente não vai lembrar aqui o nome pra falar pra vocês. Mas assim que der, eu vou anotar bem certinho e vou passar pra vocês o nome dessas pessoas que também fazem parte do nosso fã clube. Então, fiquem ligados, não percam. Sempre de olho aqui no meu canal, no meu Facebook também, que a gente vai lançar pra vocês esse novo trabalho. Grande abraço e beijo de Alana Tavares. A gente vai lançar pra vocês.